Olá, seres humanos! Tudo bem com vocês? E aí, Tigalinha? Pô, eu tô bem, cara. Tô muito bem. Eu falo olá, seres humanos, tô bem com vocês. E você, Tigalinha, mas eu te vejo como um ser humano também. Não, que bom, cara. Eu sou um ser humano. Mais um Quinta Ensina, com muita alegria. Cada programa que vai passando, a gente vai ficando mais feliz. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje falaremos sobre trigonometria, Fischer. Algumas dicas que podem auxiliá-lo nesse momento que você está aí se questionando, de que forma que a trigonometria pode fazer parte da sua vida. Tô me questionando aqui. Enfim, depois você explica pra gente o seu questionamento. Sobre os três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Existe um triângulo, que é um triângulo especial, ele é um triângulo retângulo, e é o triângulo 30, 60, 90. Uma vez que a soma, Fischer, dos ângulos internos tem que dar 180, a gente fechou aqui esse triângulo. O que eu quero falar pra vocês, meninos, é o seguinte. Das relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, nós podemos aproveitá-las e utilizá-las nesse triângulo. Por exemplo, Fischer, quando nós pegamos um ângulo, o 30, na frente do 30 é o cateto oposto. Do lado do 30 é o cateto adjacente. Em relação a esse ângulo. Em relação ao 30, sim. E na frente do 90 é a hipotenusa. Esse triângulo específico possui uma característica bem interessante. Se eu falar pra você que na frente do ângulo de 30 graus vale A, a hipotenusa, ela será o dobro de A. E na frente do ângulo de 60, o cateto terá a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Eu vou te explicar porque você não tá sabendo. Os meninos, quando vão calcular esses valores, cateto oposto, cateto adjacente, eles usam seno, cosseno e tangente. Lembrando vocês, o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas, se você visualizar um triângulo 30, 60, 90... Especificamente esse triângulo. Esse triângulo. Você não precisa recorrer a essas relações trigonométricas. Use essa propriedade. E sobrou um ângulo, o ângulo de 45, já que os ângulos notáveis é o 30, o 45 e o 60. Se nós tivermos um triângulo retângulo, 45, 45 e 90. Ele é derivado da metade do quadrado, concorda? Se nós completarmos aqui, é a metade do quadrado. Portanto, os lados são iguais. Os catetos são iguais. E a regrinha é simples. A hipotenusa é a diagonal desse quadrado, que vai valer lado raiz de 2. Impressionante, hein, Tigalho? Bem interessante. Vou demonstrar aqui uma aplicabilidade para vocês. Vamos pegar o triângulo equilátero. Que é o triângulo que tem os três lados iguais. Isso. E os ângulos internos iguais também. Todos de 60 graus. Todos de 60 graus. Vou traçar a altura desse triângulo. E por algum motivo, você quer saber o valor dessa altura. Essa altura, ela atinge o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. E divide o mesmo em duas partes iguais. Então, vamos falar que o lado desse triângulo vale A. Tem três lados iguais, não tem? Então, A, A. E esse lado aqui da base vai ser dividido em duas partes. A sobre 2. A sobre 2. A sobre 2. E A sobre 2. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo 30, 60, 90, sabia? Já que você falou que os ângulos são iguais, aqui vale 60, não vale? Vale. Esse aqui é 90, lá em cima vai valer? Você vai dividir por 2 lá. 30. E olha a regrinha aqui. Na frente do 30, a metade da hipotenusa. E do lado do 30, ou na frente do 60, é a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Que vai ser a altura que corresponderá à altura do triângulo equilátero. Lembre-se disso, meninos. A altura do triângulo equilátero é algo importante pra se saber. E, Tigalinha, esses são triângulos importantes pra quem faz provas aí de vestibular. Sim, cai muito, muito em vestibular. Enfim, são os triângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis. Legal, muito bom, Tigalinha. Muito bom, muito bom, gostoso. Gostaram aí? Mais uma dica do Quinto Ensina pra você. Como foi bom. Foi muito bom. Valeu, meninos. E nós pedimos pra você que tá sentadinho aí e gostou e quer continuar vendo vídeos do Quinto Ensina, que você se inscreva no canal do YouTube pra ajudar a gente, pra incentivar a gente, dá uma curtidinha no vídeo aí. Se você tá vendo esse vídeo em outro lugar, sei lá, no Facebook, também entra lá no nosso YouTube, youtube.com.br, quinto na estrada, se inscreve no canal, vai na nossa página do Facebook, facebook.com.br, o quê, Tigalha? Quinto na estrada. Não, ele precisa ser. Sem o A. Quinta na estrada de, sem o último Azinho ali, tá bom? É isso. Muito obrigado. Continue conosco. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, lindos. Pra eles, não é? Não pra você.